E aí, galerinha, começando mais um Por Dentro da Oficina, gravado na sexta-feira, no mesmo dia que você acabou de assistir esse vídeo passado aí, é o último vídeo, antes desse. É, até a camisa, a DG nem troca a roupa. Vamos lá, a gente começa a gravar então o vídeo nessa sexta-feira, para dar uma sequência na segunda. É, senão não dá tempo de nem de colocar o vídeo aí para vocês no ar, correto? Por isso que eu já coloquei sexta-feira esse vídeo aí para vocês. Vamos lá, até agora, os bicos aí do Corolla estão na máquina, parece que já melhorou bastante. Quem assistiu o vídeo anterior sabe da história. O Bravo ainda não foi para o elevador, a gente vai desmontar a correia. Vamos aproveitar que a gente está nessa parte aqui da oficina e vamos ver como que ficou os bicos aí depois da primeira limpeza, né? Olha só, o que eu falei, né? 95, 92, 96 e 92. Olha só qual a diferença depois que limpa os bicos, né? A gente tem ainda aqui um bico desequalizado, dentro do aceitável, próximo de 5%, mas mesmo assim a gente vai voltar com esses dois eletroinjetores para a máquina, para dar mais um ultrassom, para ver se melhora ainda mais aí a vazão desses bicos. O Audi ainda não recebeu o reaperto dos parafusos do cabeçote, então muita gente deve estar ansiosa para saber, você vai ficar sabendo nesse vídeo que vocês estão assistindo aqui, tá? O resultado vai sair nesse vídeo, mas eu não sei se vai dar para gravar isso hoje, na sexta, ou se é só na segunda-feira. Seguinte, galera, o Bravo está no elevador. Colocamos, então, as ferramentas de fazagem, tudo bonitinho, montamos a correia nova. Está aqui a correia nova. Esse carro, ele usa tensor automático. Tem a marca de referência aqui, indicando a tensão correta. Então, a correia trabalha na tensão correta de trabalho. Vamos dar uma olhadinha na correia que foi tirada do carro. Olha o que aconteceu. Foi aquilo que a gente disse antes de desmontar, né? Arrancaram os dentes todos aqui, ó, da correia. E olha só como é que ela está toda ressecada, toda quebradiça, olha só. Todinha, todinha quebrada. Uma correia com 20 mil quilômetros em menos de um ano que foi instalada no carro. E aí, o que o dono vai ter que fazer agora? Ele tem a nota fiscal, comprou na concessionária. Ele aciona a Fiat. Por quê? Pelo visto, Giza, está parecendo que empenou válvula? Está. Está falhando? Está falhando, cara. Então, aqui tudo certinho, está no ponto e tudo mais. Dá para funcionar ele aqui, apoiado no macaco? Tá. O motor está falhando. Eu acho que dá até para a gente fazer um teste de compressão. Pode desligar. Dá para fazer o teste de compressão nele? Dá, não dá? Só para, antes de desmontar, para ter certeza, o Giza vai desligar depois aqui as bobinas. Vai tirar as velas de ignição. A gente vai proceder um teste de compressão para ver qual dos cilindros aí que está com perda de compressão. A gente vai fazer agora, pessoal, um teste de compressão. Manda a bala, Saulo. Beleza. Chegou a 15 bar. 15 bar. Ficou registrado aqui no primeiro cilindro. Vamos embora para o segundo cilindro agora. A gente está fazendo o teste. Aquele segurando ali. É o teste sem ser por rosca, porque esse aqui usa um adaptador diferente. Bora lá, Saulo. Para. Esse está sem compressão. Até girou livre, né? Vamos lá. Vamos para o terceiro agora. Vai, Saulo. Está escapando, espera aí. Tem que ajeitar melhor aí o danadinho. Segurar bem firme, centralizado. Mais uma vez. Beleza. Vou puxar. Deixa eu ver quantos bar deu aí. 15? 15 bar. Está igual ao primeiro. Vamos para o quarto. Centralizar direitinho. Fixar. Vai, Saulo. Vai, Saulo. Parou. Esse daqui. Está com 11 bar. Quase 11 bar. Está com menos pressão. Vamos voltar para o segundo. Que é o que não marcou nada. Vamos ver se foi a ferramenta que ficou mal encaixada. Ou se não tem compressão nenhuma mesmo. Se amassou muito aí a válvula. Mais uma vez, Saulo. Parou. Marca nada mesmo. Marca só um pouquinho. Olha só. Praticamente nada. Esse aqui deve estar com o segundo cilindro aqui. Parece que empenou muito as válvulas. O quarto cilindro empenou. Talvez um pouco. Vai ter que mexer também. Parece que o que não empenou. O que está aparecendo aqui no teste. É que não empenou as válvulas. Nem do terceiro. E nem do primeiro. Ou que empenou pouco. Mas é que o segundo está muito empenado. O segundo está muito empenado. E o quarto empenou um pouco. Então foi o teste que a gente fez aqui de compressão. Querendo ou não. A gente pode desmontar o cabeçote aqui sem preocupação. Que tem válvula empenada. Rogido. Como é que estava o aperto aí do cabeçote? Estava bom? Estava apertado. Estava bem apertado. Não dava para poder fazer nada. A princípio a gente até pensou. Será que um aperto resolveria o problema? Mas não. Aqui o ideal é tirar o cabeçote. Verificar empeno. Possível plana. E de substituição da junta. Mas como o dono do carro não quer fazer isso agora. Está um pouco apertado. Ele pediu para a gente fazer de repente o teste com o Blue Devil no carro dele. Blue Devil é um produto muito utilizado nos Estados Unidos. O Telmo já usou em vários carros lá. E a gente vai utilizar então nesse Audi. Vamos colocar o Blue Devil. Funcionar. E depois a gente vai fazer o teste depois. Para ver se vai parar de ter o vazamento aí na junta. Se parar ele vai ganhar aí de repente uns seis meses. Até um ano. Para poder estar fazendo a manutenção do cabeçote no futuro. Galera. O que acabou de chegar aqui? Remetente Fernando Alves. Já conheço essa peça rara. O cara trabalha num pet shop. Um pet shop foda lá no Rio de Janeiro. Ele mandou presente aqui para a Biela, bicho. Olha aqui que bacana, cara. Ah, a bichinha vai gostar disso aqui. Olha aqui. Panetone com flocos de carne. Tem um panetone para cachorro. Panetone para cachorro. Brinquedinho aqui para os filhotes roer. O pneuzinho. Esse negocinho aqui. O V8 vai pirar com isso daqui. E o estopa. Mais brinquedinho. Olha que pancada de coisa que veio aqui. Mais brinquedo. Os barquinhos aqui. Uma. Ah, tá. Biscroque. Para pedigree. Olha só meus cachorros estão ganhando presente, bicho. Fernando, valeu demais, chefe. Muito show. Muito obrigado mesmo aí. Pela consideração. Tenho certeza aí que a Biela e os filhotes aí vão pirar aí com os presentes. Ué, ué, ué. E aí, galera? Sabadão. Dando sequência no nosso purgão da oficina que vai ao ar na segunda-feira. O Gida resolveu fazer hora extra no sábado. É, o cara vai sair de férias, vai ficar 30 dias de molho. Então ele falou, ah, eu vou fazer umas horas extra aí para engordar o valor, né, Gida? Pois é. Fazer o quê, né? Faz parte. Então nesse sábado o Gida vai aproveitar para desmontar, né, já o cabeçote. Porque aí na segunda-feira já vai para a retífica, já substitui as válvulas. Já fizemos o pedido na concessionária de todas as peças, as juntas, polias, correia, correia não, correia já está aqui. Vai trocar o quê mesmo mais? Além da... Vai trocar também a bomba d'água, né? A bomba d'água, os parafusos do cabeçote. A gente está aqui com a bandejinha magnética. Daqui a pouco isso aqui vai estar recheado de parafuso. Removeu o cabeçote. E boa. Isso já vai adiantar bastante para a gente colocar esse carro para funcionar na quarta-feira. Quarta-feira a ideia já é de colocar ele. Quem sabe, em terça ou quarta-feira a gente coloca ele já para funcionar. E liberamos o carro para o cliente. Porque a Raitor que entra em férias coletivas. Aqui no sábado a gente está aproveitando aqui para... Como está eu e o Gideoni aqui. Eu aproveitei para a gente fazer uns testes aqui também no Audi A3. E mesmo depois de tentarmos aí reapertar os parafusos do cabeçote que estão com o torque correto. Não dava nem para apertar mais. A gente colocou pressão novamente. Um bar e já caiu aqui a pressão. E já dá para... Continua, dá para ver aí. Olha assim, olha aí no meio aí. Está vendo a água? Formando aí no meio do cabeçote. Entre o cabeçote e o bloco do motor. Temos água. Então, indicando aí um problema na junta. O produto que a gente vai colocar dessa vez... Eu já mostrei um vídeo uma vez nos Estados Unidos. Onde o Telmo colocou num carro que estava passando muita água para a câmara de combustão. Que é o Blue Devil. É o diabo azul, né? O capeta azul, sei lá o que for. É um selante para a junta de cabeçote. Então, a gente vai seguir a recomendação, né? A recomendação aqui do fabricante do produto. Está indicando aqui atrás a quantidade, correta. Vamos colocar nesse motor. Vamos funcionar. Deixar o produto agir. E fazer o teste de vedação. Esse mesmo teste de vedação. Na segunda-feira, para a gente comprovar a eficiência aí do Blue Devil, né? De repente, o pessoal vai poder estar importando esse produto e vendendo aqui no Brasil. A gaiola, né? Essa parte superior, onde vão os comandos de válvulas. Aqui do T-Jet já foi removido. E agora a gente está tirando essa juntinha. Essa junta fininha aí que fica entre a gaiola e o cabeçote mesmo, né? A parte do cabeçote mesmo, onde vão as válvulas, as molas. É essa daqui. Então, é um cabeçote dividido em duas partes. Onde os comandos vão na parte superior. Então, agora é partir para a desmontagem dos coletores. E puxar o cabeçote para fora para a gente identificar. De vez aí, o que aconteceu com as válvulas, né? Vocês vão poder ver no vídeo o que aconteceu. Qual que empenou mais, qual que empenou menos. Tamo junto. Peças paralelas, peças originais, peças genuínas. Em muitos casos, dá para você utilizar uma peça paralela. Mas em outros casos, a gente não dá muita sorte, não. Dá problema. Uma dessas peças é o suporte de motor. De alguns carros, é claro. Tem carro que dá para colocar paralelo. Mas aqui, no caso desse Honda aqui, ó. A gente colocou ontem um suporte novo. Porém paralelo, esse suporte aqui, ó. E ele já estourou todo, todo. Em vários pontos de fixação dele. Vou só procurar depois saber a marca. Porque parece que não jogou a embalagem fora. Vou pegar a marca depois e mostrar para vocês. Mostrar onde ele trincou. Em vários pontos. Ele custa menos da metade da peça original. A original está aqui, ó. Mostrar para a turma. Uma peça original. Essa daqui é a que estava no carro antes de colocar a paralela. Que é a original que está estragada. E essa aqui é a original comprada em concessionária que o dono trouxe. Depois eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho, a peça que a gente vai tirar. Que não durou nem 24 horas no carro. Melhor, nem 24 horas não. Não durou nem duas horas. Porque logo depois que o dono do carro pegou o carro aqui. Ele já reclamou de barulho. Então a gente nem desconfiou do suporte. Pensamos que poderia ser outra coisa. Mas na verdade, é a porcaria do suporte paralelo. Aqui o suporte paralelo, pessoal. O desenho é igualzinho o outro. Mas olha só. Porque aqui só de montar no carro, ó. Trincado aqui de fora a fora. Bem aqui, ó. Dá para ver a trinca. Que passa aqui para o outro lado. Trinca nesse aqui também. Que atravessa a peça toda. Também passa para o lado de cá. Vamos ver se esse daqui também trincou. Pelo menos aqueles dois. Trincou também. Trincou também. E parece que até a própria bucha. Parece que até a própria bucha não está lá grandes coisas não. Mas a bucha tem que... Não, a bucha é beleza. Quebrou foi a carcaça dele mesmo. A carcaça de alumínio dele. Que a qualidade não é muito boa. Talvez o processo aí de... Sei lá como é o nome da... De forjamento. Sei lá que bagaça que é essa. Dá para ver aqui até um furo aqui na peça. É de baixa qualidade mesmo. Dependendo do tipo de peça pessoal. Só o original mesmo. Seguinte galera. Já está quase na hora de remover o coletor de escapamento. Aproveitar e mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Já que está desmontado. Aqui o controle de pressão. Do overbooster. Booster, tá? Explicar para vocês como que funciona isso daqui. Está vendo essa eletroválvula aqui? É uma válvulazinha. Um controle elétrico, né? Recebe um comando aqui da central. E ela vai permitir que... A pressão da pressurização aqui do compressor, do turbo. Passe por ela e acione aqui, ó. A nossa Westgate aqui, né? Que na verdade, ó. Ela tem esse controle aqui, ó. Seria legal se tivesse uma bombinha de vácuo para mostrar para vocês. Mas aqui, ó. Ela, quando empurra a pressão aqui dentro dessa câmara. Ela empurra essa haste. Que trabalha essa válvula aqui em paralelo. Então é onde ela libera a pressão. Diminuindo ou não a pressão do turbo. Porque os gases de escapamento. No lugar de girar aqui o nosso rotor quente. A parte quente aqui do turbo. Ela libera um pouco dessa passagem aqui. Diminuindo a velocidade do rotor quente. E consequentemente, como tem um eixo ligando o quente com o frio. Diminui a pressão. Então o que o pessoal trabalha? Quando você mexe com o chip, né? Quando você trabalha aí a programação. Você muda o controle da central em cima dessa válvula aqui, ó. É isso que você faz. Muitas vezes a pessoa chega e coloca aí um mapeamento diferente. Que deixa isso aqui trabalhando na alta. A pressão, essa válvula mais fechada do que aberta. E isso aumenta a pressão do sistema, do turbo. A Negona. Eu ia hoje começar a fazer a pintura das pinças de freio. Eu não sou muito fã daquelas capas plásticas aí de brembo e tudo mais. Não acho legal não. E vou pintar essas pinças aí. E eu acho que de vermelho eu acho interessante. Acho bonito ficar esportivo aí num carro preto com as suas rodas grandes, né? Então você vê aqui, ó. Que as pinças elas estão meio que enferrujadas, né? Fica uma pinça feia. Com enferrujado. Ainda mais num carro desse padrão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar as pinças bonitinhas e tal. De branco primeiro. Um branco de alta temperatura. Que resiste a alta temperatura. E depois pintar com vermelho. Pra deixar bem esportivo, bem bonito. Nasceu aí, Gida? Nasceu. Dá pra ver as marcas aí que alguns... Olha só. Bateu mesmo aqui, né? Pra iluminar aqui melhor. A pancada aqui, ó. A marca aqui. Esse aqui é o que tava com menos compressão, né? E é o que tá mais molhado, né? Mais úmido. Mas parece que houve choque também aqui no primeiro, né? Todos eles, né? Aqui também houve choque, né? Deixa eu mostrar aqui no próprio cabeçote pra galera. O cabeçote tá aqui, turma, ó. E dá pra ver que onde a válvula bateu, ó. Onde tá essa marca aqui. Onde aconteceu o choque com pistão, ó. Aqui é o segundo cilindro. O primeiro cilindro também pegou. Todos eles. Parece que só... Não tem marca que pegou. É, se bem que é um risquinho aqui de leve. Parece que todas as válvulas pegaram. Parece que algumas de escapamento. As aqui de escapamento pegou. Admissão. As duas de admissão pegou também escapamento. É. Aqui empenou bastante. A gente vai depois levar pra retificadora Monteiro. Fazer análise. Verificar quais as válvulas que empenaram. Substituir tudo bonitinho. Porque nesse caso aqui, ó. O dono não teve sorte, não. Já aconteceu de vários motores aqui de T-Jet arrebentar a correia e não empenar válvulas. Mas nesse aqui, sem chance. Vamos lá. Mais uma coisinha aqui que dá dando pra ver. O coletor de escapamento tá com uma trinca. Uma trinca gigantesca aqui, ó. Vou falar com ele pra ver se ele vai querer providenciar essa peça nova, original. Ou alguma peça que já tem no mercado aí de reposição. Uma peça artesanal. E aí, Gira. Surpresa? Mais uma surpresinha aí, hein. Surpresinha desagradável. Tá trincadinha aí. É uma trinca, pessoal. Bem aqui, ó. Ó, aqui, pegando aqui da parte do rotor aqui, ó. Caminhando e vindo até aqui, ó. Cortando de fora a fora. Passa lá do outro lado também, né? E aqui também. Brincadeira, né, cara? Que qualidade, né, cara? Melhor nem evitar outro tipo de comentário, porque senão a gente pode ser processado. Mas que qualidade. Voltamos, voltamos, voltamos. Segunda-feira. Dando sequência à manutenção do Bravo T-Jet. O cabeçote já tá na retífica, ok? Vamos torcer pra ficar pronto rapidamente. Já estamos procedendo aí com a descarbonização dos pistões, né? Aqui, bastante parafuso. E aqui as peças genuínas aí que chegou. Muito comum aí na linha T-Jet quebrar essa parte plástica aqui, ó. Quebra esse negócio. Então, já pedimos uma peça nova. Tá aqui, ela vem com essa toquinha aqui só pra tampar, pra não entrar nada aqui. Aqui, o jogo de junta superior completo do motor, inclusive com os retentores de válvulas. Aqui, os parafusos de torque angular do cabeçote, novos. Uma bomba d'água nova. Por que a gente tá trocando a bomba d'água? Nem vazamento, DG? Não, ela tá com desgaste aqui, ó. Desgaste onde trabalha a correia. Então, a gente vai colocar uma bomba d'água nova e também uma polia dos comandos de válvulas também nova, né? Porque a do virabrequim já tinha sido trocada aí há pouco tempo. Então, vai permanecer aí com a mesma. Acabamos de receber aqui nessa segunda-feira esse palio e quente aqui, ó. Vermelhão, motor GM. E o bicho tá com uma certa quantidade de borra aqui na tampa e também aqui. Aqui não tem tanta, mas aqui já começa a formar mais aquela borra cristalizada, né? Então, forma essa base, esse verniz, esse verniz mais forte e começa a cristalizar em determinado ponto. Daria pra usar o flush preventivo? Mais ou menos, não ia conseguir ser muito eficaz, não. Então, a gente vai meter aqui um corretivo, tá? Um flush corretivo. Bacana deixar ele fluir aqui dentro por alguns minutos. Dar aquela caprichada com a rotação tranquila. Monitorar tudo direitinho. E depois a gente vai desmontar novamente a tampa e mostrar pra vocês o resultado. Flush. Tá no motor. Estamos mantendo ele a 2.000 RPM, conforme recomendação do manual. Ele vai ficar aqui por alguns minutos, procedendo aí a limpeza. Enquanto ele funciona, a gente volta aqui pro nosso áudio e monitoramos então aqui a pressão. Colocamos um bar de pressão e monitoramos então aqui o vazamento d'água, né? Não tá formando mais aquela gota d'água, não. Parece que diminuiu o vazamento. Olha só. Já era pra ter formado aquela piscina d'água. Aquela piscininha, já tem um tempo que tá aqui com pressão. Não tá formando mais aquela gota d'água. Mas pode ser que ainda vaze. Então a gente vai pedir o dono do carro pra rodar com ele. Mais tempo, o motor vai aquecer mais um pouco. E a gente vai acompanhar se vai resolver o problema dele ou não. Vamos lá. Quero falar agora de um defeito comum nos bravos equipados aí com motores T-Jet. Que é um problema no suporte do motor. Com o passar do tempo, ele estoura essa bucha em borracha que vai aqui por dentro. Ou ela fica cansada e o motor acaba apoiando. Mas deixando de absorver aí, fazer a função de absorver a vibração do motor e permite passar pro monobloco. Aqui, uma peça genuína, Fiat. Tá aqui, essa daqui tá novinha, né? Custa aproximadamente R$ 700 e vai trocar desse pretão aqui que fez o cabeçote há um tempo atrás. Por causa da junta queimada, né? Queimou, tem problema de superaquecimento. Já esse outro branco foi o problema aí das válvulas, né? Que empenaram por causa da correia. Mas que também tá com suporte ruim. Então o dono desse carro vai ter que também providenciar esse suporte. E é mais um serviço, mais uma peça pra gastar aí no futuro. Seguinte, pra desmontar esse suporte não é muito complicado, não. Mas aqui no caso a gente apoiou o motor por baixo, você tem que calçar o motor por baixo. Tirar aqui, afastar o reservatório de expansão, a água não vai vazar porque tá com a tampa. E aí sim você consegue remover. Olha só. E olha só o estado desse aqui, ó. O Gabriel vai colocar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Quebradão, ó. Ele é hidráulico, Gabriel? Parece que tem um meleca dentro dele. Mas nem hidráulico não, né? Estourou. Estouradão, vira o lado de cá pra mim, o lado da ponta ele quer. E aqui, ó. Olha como é que ele baixou, né? Vou comparar pra vocês aqui com o novo. Ó. Olha o novo. Aqui você vê, ó. A posição que a borracha tá. E aqui como é que despencou. Simplesmente tá apoiado aqui no fundo. Olha o novão aí, Gabriel. Gabriel já vai colocar o novo. Não é tão complicado. Parece que houve uma modificação na peça. Parece que teve uma pequena modificação. Ele vai colocar a peça nova, vai colocar as porcas e os parafusos de fixação. Torquear tudo bonitinho. Por que tem que trocar esse suporte? Não é interessante você rodar com suporte desse jeito. Porque o motor fica torto ali. Ele fica apoiado, fica mais caído. Então ele vai ficar trabalhando errado. A suspensão vai trabalhar um pouquinho errado pra parte de semiárvore, quer dizer, né? Suspensão não. A parte ali de transferência de potência de força do motor pras rodas. Trabalha forçado. Você começa a trabalhar com mangueiras um pouco torcidas. Tudo que tira o motor da posição original de trabalho, você acaba transferindo esse estresse aí pra outras partes, né? Então é colocar o suporte e manter o motor na posição correta. Vamos lá. Depois do procedimento de limpeza, reparem que até a tampa, né? Até a tampa fica limpa. A burra que tá na tampa saiu também. E aqui, olha só como é que ficou bacana a limpeza. Quem fez o acabamento aqui, Gido? Quem fez o acabamento? Nael. Nael. É... Precisou gastar muito o outro produto ou estava bem limpo? Estava limpo. Para ter mil tatuos só que tá... Para dar o acabamento. Então o produto limpou bem, né? Precisou de dois... Dois desse aqui? Dois K90. Então, pessoal, além do flush em si, usamos também dois K90 pra dar o acabamento nos cantinhos. Mas ficou impecável. Tá limpinho agora. Galera, eu já vou finalizar esse nosso por dentro da oficina. Que começou a ser gravado na sexta-feira. Teve uma beiradinha aí no sábado. E estamos finalizando na segunda. O Bravo, o Bravo, Tigete. O cabeçote já tá na retífica e deve ficar pronto amanhã. A gente conseguiu as válvulas originais na Fiat. As válvulas de escapamento são válvulas especiais. E empenou quatro válvulas. Ele empenou duas válvulas de admissão. E duas válvulas de escapamento. De cilindros diferentes. Então, por isso que dois cilindros você via a compressão mais baixa. E dois cilindros com a compressão normal. Esse Uno, Mille, tá ficando pronto. Também, ó, a revisãozinha básica. Essa palha de quente também ficou legal. O motor ficou limpinho. A gente tá só finalizando. Vai passar pro arrefecimento. Parece que parou de vazar aqui no nosso áudio. E é isso aí. A gente volta, então, amanhã, né? Na terça-feira ou na quarta-feira com mais por dentro da oficina aí pra vocês. Beleza? Lembrando que, depois de quarta-feira, só se pintar alguma coisa muito legal pra poder mostrar pra vocês. Porque a oficina vai tá fechada. Mas eu não vou viajar nem nada. Pode ser que eu abra a oficina pra fazer algum vídeo especial. Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa o like básico aí. Nossa loja virtual tá no ar. Por dentro da oficina.com.br. Entra lá e faz a compra do seu Militec, principalmente. Porque, com a alta do dólar, o distribuidor Militec Brasil resolveu aumentar a partir do dia 1º de janeiro. E vai ser um aumento bem significativo. Beleza? Um abraço. E vai ser um aumento bem significativo.